Você sabe que você me ensinou muita coisa, né? Então, assim... Eu tenho certeza que você não vai perder. Até porque só quem pode te fuder é a gente aqui. Exatamente. Cara, você já reparou que eu tenho uma cicatriz nas costas, velho? Tem. Maravilha, você descobriu isso agora? É, foi o de bengala que fez. Ah, entendi. E como é que você viu que você tinha uma cicatriz nas costas? É, como é que você viu? Fala pra gente! Cara, por que? Como você viu? Como? Fala, agora eu quero ver! E não tem nem espelho! Eu tenho um espelho em casa, velho! Você me deixa, porra! Ah, tá! Você falou que você viu agora e que você descobriu agora! Como é que é? Caralho, ele tem uma cicatriz... Mano, sabe o que é isso, mano? Arrancaram o coração dele literalmente aqui, mano! Pelas costas ainda, velho! Não, eu acho que foi o seu, né? Mano, esse cara aqui tá pior que o Dr. Ray, mano! Tem 10 anos que ele tá na mesma aparência!